E não fica chateada comigo, por favor, meu anjo. Eu te prometi que o Adriano não vai incomodar. E você sabe, eu vou cumprir. Eu não acredito nisso. E além disso, eu sei como você é, porque você é daqueles que não tem palavra. Que marido mais danado que a senhora tem. Quando saiu, estava sozinho. Agora já achou companhia. O que vai fazer agora, dona? Isso, isso era o que eu queria saber. Minha querida concunhada. Olá. Vocês são muito burros. Eu sou uma mulher casada. Não posso ficar de mensageira clandestina cada vez que der vontade em você ou em você. Que tipo de jogo estão fazendo comigo? Priscila, não se estressa porque o bebê... Cala a boca. O que você quer? Vocês realmente foram feitos um para o outro. Priscila. Ai, eu não aguento vocês. Eu não sei qual dos dois é o pior. Priscila. Seus burros. Priscila. Todos os Elisaldi todos, começando pelo seu marido, se deram conta de que eu sou completamente inocente. Senta. Senta. Fico muito feliz, Adriana. Você imagina como eu estou? Foi muita calúnia contra mim, mas... Felizmente, está tudo se esclarecendo. E os Elisaldi vão ter que reconhecer que cometeram um erro fenomenal e enorme, gigantesco. E você quis que eu viesse aqui só para me dizer que você vai voltar para a fazenda? Sim. Bebe. Mas principalmente para te oferecer a minha ajuda. Certo, Ana, tá? Como quer me ajudar. Te proponho um pacto. Um pacto de colaboração mútua. Que história é essa, Adriano? Olha, Priscila. Em troca do meu silêncio, eu exijo que você me apoie. O seu pacto parece mais uma ameaça. Não. Não, Priscila. É melhor eu entender como uma recomendação. Você vai seguir ao pé da letra as minhas indicações, para evitar que saibam que o filho que você espera não é do Aníbal. Você é um miserável. O que deu em você? O que é? O que é? E não volta a chantagear a Priscila, porque você vai se ver comigo. Já estava demorando, Vladimir. Eu só quero saber o que você quer que eu diga para a sua maldita família. Que encontrei você no apartamento do Vladimir, falando da paternidade do seu filho? É! É! E fala para o Aníbal Elizalde que eu sou o verdadeiro pai. Diz para ele! Meu anjo. Está na hora de todo mundo saber a verdade. Eu te prometo. Não, não, não te prometo. Eu te juro. Eu juro que eu vou assumir... A paternidade da melhor maneira. Vou viver me dedicando a vocês. Para você e o nosso filho nunca vai faltar nada. Nunca, nunca. E eu te prometo que... Que eu vou dar o melhor de mim. Priscila, Priscila. Vai, dá uma resposta para o seu namorado. Obrigada, Vladimir, mas... Eu não acho que seja para tanto. Por favor, se levanta, vai, por favor. Se levanta, se levanta. Então, Adriana. Se você diz que está tudo esclarecido, para que você quer investigar como estão as coisas na casa? Porque eu preciso ter certeza de que a Bárbara não preparou nenhuma armadilha para hoje à noite. Diz para a Dona Bárbara que... Que não me esperem para comer. Aprende, Vladimir. Que conversando, a gente se entende. Alguém mais ligou? Obrigada, Tomásia. Adriano, quando é o seu encontro com a Bárbara? Hoje à noite. Contanto que você me garanta que a Bárbara não me preparou nenhuma emboscada. E como espera que eu investigue os planos da Bárbara? Sinto muito por você, Priscila, mas... Vou te dizer o que tem que fazer. Mas não te digo como. Isso quem tem que saber é você. Priscila. Priscila. O que foi? Vou esperar a sua ligação. O que foi? Por favor, Priscila. Entende, eu tô com pressa. Tá. Me deixa te levar, por favor. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia o que ele ia te dizer. Eu não quero que você me... Descarados, descarados. Eu não vou pra empresa. Com a tarefa que o seu amiguinho me deu, eu vou direto pra fazenda. O que eu quero mesmo é tirar você desse lugar pra sempre. Na próxima rua tem um ponto de táxi. Priscila. Você esqueceu isso. O Aníbal tá te ligando. Não. É o Adriano Galhardo. O marido da senhorita Fernanda. Não. Vamos. Meu Deus. No perderme. Prometimos que no acabaré jamás. Que mañana es para siempre. Amém.